O médico urologista doutor Apolo Polegato atua há 15 anos da região de Cáceres e Pontes Lacerda e por ocasião do atendimento na clínica SOS em Pontes Lacerda, fomos recebidos no consultório. Não para uma consulta, mas uma conversa direta sobre o Novembro Azul no combate ao câncer de próstata. Segundo o profissional urologista, a campanha do Novembro Azul é importante. No entanto, é preciso ficar atento o ano todo. O Novembro Azul, assim como todos os dias do ano, tem a mesma finalidade e a mesma importância. O importante é fazer a prevenção prostática sempre. O Novembro é o mês que mais chama a atenção devido à campanha nacional pela Sociedade Brasileira de Urologia, mas a evidência do rastreio, da precocidade é sempre. O câncer de próstata é o que mais mata o público masculino? O que mais mata é o câncer de pele. O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata o homem, depois de um câncer de pele. Então, a precocidade do diagnóstico, tanto do câncer de pele como do câncer de próstata, são fundamentais. E no homem, o câncer de próstata, isso tem que ser sempre em evidência. O exame do PSA e o TOC, qual a relevância de cada um deles? O PSA é um fator de prognóstico e o TOC é um fator de diagnóstico. Então, na verdade, quando se faz um TOC, você acaba identificando o tumor de uma forma inicial. Quando você põe o dedo e sente que tem um caroço, uma inflamação, então você consegue diagnosticar isso e tratar. Se for realmente um nódulo tumoral, uma biópsia, você já trata isso de imediato. O PSA é uma marcação, é um marcador, é um rastreador que nós temos em relação ao tumor. Esse PSA só vai estar alterado quando você tem já uma lesão estipulada. Quando já tem um câncer na próstata, esse PSA vai estar alterado. Alguns tumores que não são detectados ao TOC, que são na transição da bexiga para a próstata, quando realmente você não consegue senti-lo pela localização, você acompanha apenas pelo PSA. Mas para o PSA estar alterado é porque lá dentro já tem uma lesão já há um tempo, já é importante. É lógico que o PSA pode estar alterado por outros fatores, não só pelo câncer. Pode estar alterado por infecções e etc. E a partir de que idade é recomendado estes exames? Isso é uma pergunta bastante interessante, que hoje em dia pela Sociedade Brasileira de Urologia, o rastreio é feito obrigatoriamente a partir de 50 anos de idade. Quando se tem história na família, de pais, mães, etc, familiar em si, tanto do sexo masculino, feminino, mas principalmente o tumor de próstata em si, obrigatoriamente aos 45 anos de idade. Eu já tenho uns 15 anos de atuação aqui na região e logo que cheguei aqui na região, os primeiros pacientes meus, com 41, 42 anos de idade, já estavam com câncer de próstata. Então hoje, no consultório, a partir dos 40 anos a gente começa os exames, mas obrigatoriamente a partir dos 50 anos de idade. É mito ou é verdade de que a raça negra tem maior incidência? Isso é verdade. A raça negra tem maior incidência de tumor de próstata do que o caucasiano, oriental. Agora, doutor, a partir do momento que é detectado, qual é a recomendação médica? A partir do momento que é detectado um tumor, existe uma série de procedimentos a serem tomados. Isso aí é diagnosticado e referido a cada caso com o seu paciente. Tudo que é diagnosticado no início tem cura, gente. Tudo. Depois que se está alastrado, a tendência, a chance de cura é muito menor. Como é a cirurgia de alguém que tem essa doença? A cirurgia de próstata, a cirurgia para câncer de próstata, é uma cirurgia bastante mutiladora, é uma cirurgia bastante grande, que envolve a retirada do órgão inteiro e dos anexos, que é a gordura em volta, o nervo, a vascularização, a bexiga e o canal uretral. Existem algumas técnicas que hoje são utilizadas. A cirurgia aberta, propriamente dita, que é a cirurgia onde você faz a retirada com o plano de abertura pela barriga, pelo abdômen. Existe a robótica hoje, que é uma técnica utilizada com robôs para poder fazer a retirada. Existe a técnica endoscópica para fazer a retirada também, sem cortes em excesso, sem cortes muito grandes. E existe uma técnica pelo períneo também, que é por baixo, onde você se retira isso num tumor. Não estou falando a raspagem pelo canal da uretra. Então, a técnica a ser usada, o método a ser utilizado, depende do tumor, depende da evolução, depende do momento que foi diagnosticado. Por isso que o mais importante é a precocidade, é identificar isso no início. Ainda segundo o médico urologista, o câncer de próstata não apresenta sintomas iniciais nos pacientes. O tumor de próstata não dá sintomas. O homem não tem sintomas com o câncer de próstata. Só vai ter sintomas quando esse homem está com o tumor bem avançado. Quando o tumor já está abrangindo outros órgãos, pegando coluna, ossos da perna e outros órgãos adjacentes, aí sim ele vai ter sintomas. Mas o tumor, o câncer de próstata, não se sente em nada. Por isso o rastreio, por isso a prevenção.